Olá pessoal, tudo bom? Seja bem-vindo a mais um vídeo do Seria GF Passa a Passo e hoje nós vamos fazer mais uma montagem de uma arte exclusiva, beleza? Eu tô com essa imagem aqui e resolvi dar uma melhorada na área pra gente poder ter o fechamento melhor aqui da nossa imagem, tá legal? Pra que fique bem legal na camisa. E aí eu baixei os símbolos de Dragon Ball e coloquei atrás, então já é uma imagem diferenciária, uma imagem exclusiva, beleza? Então se você gostou, gosta desse tipo de conteúdo, gosta de fazer suas próprias artes exclusivas, então coloquei nesse vídeo e eu vou mostrar pra você como fazer isso aqui passo a passo, beleza? E já deixando pra você aí a dica, o conteúdo fechado tá quase pronto, você pode conferir, o link vai tá aqui na descrição pra você poder ter acesso a todas essas imagens, pra você poder ter acesso ao passo a passo mais detalhado e também pra você poder fazer parte aí e começar a desenvolver mais da Seria GF, beleza? Se você tiver interesse, o link vai tá aqui na descrição desse vídeo pra você poder acessar. A primeira coisa que eu quero fazer aqui é achar minha base branca, ok? Então eu vou já apagar esse modelo aqui, opa, não, eu vou apagar só aquele mesmo, já tirei e ele vai ficar desse modelo na camisa, então eu vou tirar esse modelo aqui também e aí eu vou ficar só com esse aqui. O primeiro que eu quero fazer é minha base branca, eu vou em imagem, eu vou em modo e aí eu vou em cores lab, em cores lab vai transformar pra mim aqui o canal de luminosidade, vou pegar esse canal de luminosidade, eu vou dar um clique com o botão direito, vou duplicar esse canal, já vou colocar aqui base branca, vou dar um ok e ele vai tá ali pra mim, vou selecionar o cores lab, vou lá imagem novamente e vou colocar em CMYK, vou dar aqui ok, e eu quero aqui o meu preto ajuste, então eu vou selecionar aqui o botão direito, duplicar e colocar preto ajuste, então coloca aqui o nome certinho pra gente saber com qual fotônia a gente tá trabalhando, já vou aproveitar, vou criar o canal da minha camisa, vou colocar aqui em cima da base branca, vou colocar o nosso preto lá pra cima, vou configurar logo aqui a camisa, vou botar camisa com o spot, solidez 100%, vou dar ok e também vou configurar aqui a minha base branca, então vou dar um ctrl i, transformar em fotolito, dou dois cliques, com o spot, vou selecionar aqui a cor, vou lá em seletor, coloca a cor, então tá lá a base branca, solidez 100%, com o spot, vou dar ok, beleza, vamos ver como é que vai ficar, então já tô aqui com minha base branca e minha camisa, então minha base branca tá bem saturada e agora a gente vamos atrás pra fazer a seleção das nossas cores, eu vou lá em imagem, eu vou em modo e vou colocar modo RGB, como eu já falei aqui em outros vídeos, é muito importante que esteja no formato RGB, pra que você consiga fazer as capturas legais nas suas cores, ok? Então vamos lá, a primeira cor que eu quero aqui capturar é o nosso vermelho, amarelo, azul, não tem verde e provavelmente tem alguns tons de magenta, mas a gente não vai utilizar, então vou lá em selecionar, intervalo de cores, então eu tô aqui e aí agora que entra uma dúvida bem legal, às vezes o pessoal não gosta de fazer aqui direto, porque ficar algumas retículas nas laterais aqui das letras, então você tem a opção aqui, ele já te entrega a opção pra você poder botar essas letras aqui chapada, então tá aqui ó, ele pega todos os reals, se eu botar 200%, e se eu colocar 0, ele não vai me dar reals nenhum, então vou colocar aqui ó, e aí eu vou pegar somente esse fotoletro aqui e vou deixar ele separado, vou dar um ok, vou criar aqui uma segunda camada no canal, vou dar o CTRL I e vou desselecionar, ok? Então eu tô aqui só com minhas letras, eu posso apagar toda essa parte aqui depois, e aí vai ficar a critério meu ou de você, se você for fazer essa arte, vai escolher se você vai querer essa base reticulada ou não, ok? Então vamos deixar ela aqui, e aí vamos poder trabalhar com ela depois. Então eu vou lá em RGB novamente, vou selecionar, e agora eu vou capturar todas as minhas cores aqui, nós temos vermelho, vermelho, nós temos amarelo, nós temos, não tem verde, temos torno de ciano, e nós temos um torno de azul. Então a gente pode fazer uma mesclagem também com ciano, azul, e magenta, como eu falei, a gente tem só alguns fragmentos, então não vai ser necessário capturar o magenta. Então eu vou selecionar o vermelho, e eu volto já já aqui com todas as cores selecionadas para você, beleza? Bom pessoal, já voltei aqui com todas as minhas cores selecionadas, ok? Então tô aqui com minha base branca, eu tô aqui com o meu cinza, tá legal que são as letras chapadas, ó. Eu tô aqui com o meu vermelho, o meu amarelo, o meu ciano e o meu azul. O amarelo aqui eu usei um cromia para a gente fazer um teste, tá legal? Porque o cromia ele dá uma tonalidade de cor bem melhor do que o nosso amarelo. Na questão aqui de transição, porque tem muito laranja, muito, muito tom aqui de transição entre cores do amarelo e vermelho. Então eu escolhi aqui o nosso, o nosso amarelo comia, e se não ficar legal, eu troco pelo amarelo ok, beleza? Então são testes que você tem que fazer para ver qual a tinta mesmo que fica legal que você tá utilizando, e aí você vai chegar no resultado bem melhor, tá bom? Então eu tô aqui com minha base branca, eu tô aqui com minhas letras chapadas, as minhas letras eu vou colocar aqui pra cima, e aí eu vou fazer a limpeza da minha base branca, eu vou lá em imagem, eu vou aplicar a imagem, e aí eu vou pegar minha base branca e vou tirar do preto o ajuste. Aqui tá em multiplicação, eu vou colocar aqui em divisão, eu vou inverter, e aí a gente tem uma limpeza bem legal da nossa base branca, ok? Então eu vou fazer esse processo aqui, só mais uma vez, pra gente poder ter uma limpeza bem legal da nossa base branca, ok? Vou operacionar aqui o ok, a nossa base branca novamente, eu vou em imagem, eu vou aplicar a imagem, e eu vou tirar minha base branca da própria base branca, então eu vou tirar aqui somente 40%, eu vou ver como é que tá ficando, então 40% foi muito, então vou tirar aqui somente 20%, e aí 20% a gente tem um ganho bem legal no nosso detalhe, e também a gente tem um ganho na profundidade das nossas cores, olha como nossas cores aqui ganha uma profundidade, e aí 20% aqui tá bem legal, eu vou colocar aqui só 15%, por que 15%? Porque eu não vou mexer nas minhas outras cores, então eu posso acabar aqui, tenho que voltar a fazer esse processo, e menos 15%, tá legal, pra gente poder mexer nas cores aqui, agora eu vou mexer no meu vermelho, eu vou lá em Ctrl L e vou ver como é que tá nosso vermelho, eu vou fortalecer esse fotolito, vou dar um ok, eu vou no meu amarelo, Ctrl L também, vou fortalecer o meu amarelo, vou dar um ok, vou no nosso oceano, vou fortalecer o nosso oceano, vamos ver aqui, como é que tá o nosso oceano, vou visualizar, foi muito, então vou voltar menos aqui, então nós vamos fortalecer o nosso azul aqui, vamos ver aqui os detalhes, então o nosso azul tá legal, o nosso azul tá bem forte, bem presente mesmo aqui, vou dar um ok, tranquilo, então o que eu quero fazer agora, eu quero tirar um desses desses fotolitos aqui, eu quero retirar então o oceano ou o azul, então vou pegar o oceano, eu vou lá imagem, aplicar a imagem e eu vou aplicar o nosso oceano lá no azul, eu vou colocar aqui multiplicação, 100%, vou visualizar, e aí a gente tem um ganho bem legal nas cores, vou dar um ok, e aí eu vou tirar aqui o azul, e a gente tem um ciano aqui, eu vou aqui mudar a nossa cor, eu vou selecionar aqui, e eu vou em seletor, e aí eu vou colocar o nosso azul, vou selecionar um azul, botar 10%, que é uma tinta aqui, então vou colocar aqui também azul, azul 2, e aí vou dar um ok, e vamos ver como é que tá, bom, eu já gostei aqui do meu azul, ele fechou várias tonalidades aqui que a gente tava precisando, então eu vou ver aqui com esse azul, e aí a gente pode tá fazendo aqui mais uma multiplicação, vou aqui colocar aqui, eu vou imagem, aplicar a imagem, vou selecionar o nosso azul, no azul novamente, vou colocar 50% multiplicação, e olha como é 100, e olha quando a gente coloca aqui, a gente tem um ganho melhor aqui nos detalhes, então vou dar um ok, e aí a gente tem mais tono de azul aqui, beleza? Então vou escolher esse canal do azul, vou ficar somente com o canal desse ano, e eu já mudei também pra nossa cor azul, e aí a gente tem apenas um fotolito de azul, uma tela de azul, vai fazer todos os nossos detalhes. Bom, o que eu quero fazer agora? Eu quero ver na minha base branca, ver se eu consigo dar mais detalhes aqui nesse cabelo, vou dar aqui um control mais, vou puxar aqui um pouco a imagem, eu quero ganhar mais detalhes aqui nesse cabelo, eu quero mais, aqui uma sombra bem mais legal, então vou aqui na minha base branca, vou aplicar a imagem, e aí eu vou tirar minha base branca do meu preto ajuste, vou colocar aqui, divisão, vou colocar o inverter, e aí eu vou colocar aqui 30%, 30%, vamos visualizar como é que tá, a gente consegue aqui escurecer um pouco mais, vou dar um control zero, vou visualizar, e olha como a gente ganha uma fortalecida e mais profundidade das nossas cores, olha aqui no joelilho como a gente ganha profundidade, então é muito importante, por isso que eu falo, não satura, não tira muita saturação na base branca, porque você vai mexer em outras cores, e aí você pode tá perdendo detalhes, ok? Então, vou dar aqui o ok, aí tá tranquilo, e agora eu vou ver aqui o nosso fotolito do nosso cinza, o que que a gente pode tá fazendo com ele? Eu vou pegar ele aqui, vou dar um control C, e aí eu vou criar uma nova camada pra ele, vou colocar aqui, ok, aqui control V, e aí o nosso cinza vai tá aqui bem tranquilo. E agora eu quero duplicar minha base branca, então, ó, minha base cinza, então eu vou aqui, eu vou duplicar, e aí eu vou enviar ela lá pro nosso canal novo, tá bom? Então, título, o canal novo, e aí vou selecionar o ok, então tem aquele aqui separado, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou salvar, porque eu vou precisar fechar todas as janelas aqui, pra mim poder fazer a reticulação. eu vou fazer a reticulação, vai control S, e aí, tem aqui bordas, vou colocar aqui nas minhas imagens, e vou colocar aqui fundo cinza. Fundo cinza, vou salvar, tranquilo, já tá salvo, posso fechar ele aqui, e agora eu vou no meu RGB, e vamos ver como é que tá nossas cores, eu já fiz aqui uma camada, um perfil teste, então, vamos ver como é que tá ficando. Opa, vamos tirar ele aqui, eu vou colocar ele aqui do lado, e aí, a gente tá perdendo aqui, uma tonalidade mais fechada pra nossas cores. Então, eu vou mexer lá no nosso, o nosso vermelho, e no nosso amarelo, nas curvas da nossa, as nossas cores, pra gente poder, ter uma noção, e melhorar mais esse processo aqui. Então, vamos lá. E aqui eu vou no meu vermelho, eu vou em control M, e aí eu vou dar uma escurecida, olha como a gente ganha, tem um ganho bem legal aqui, os nossos detalhes, então, eu vou puxar mais um pouco, e aí a gente tem um ganho bem legal, tem uma cor bem viva mesmo, eu vou puxar só mais um pouco pra cima, eu não vou mexer no amarelo, então, a gente tem um ganho bem legal na cor, vou selecionar o OK, e aí agora eu vou aqui no meu amarelo, vou em control M também, e aí vou dar uma fortalecida, vou puxar mais um pouco aqui as curvas, vamos ver como é que tá ficando, a gente tem uma cor bem melhor, eu já gostei mais desse nosso segundo desenho, que aqui nós temos uma claridade bem bacana, mas eu gostei mais desse tonalidade de cor, pra gente ter uma cor mais viva, então a gente pode também tentar recriar, a gente pode fazer a recriação dessa cor, beleza? E aí, a gente pode fazer aqui a mesclagem dessa cor, e eu vou dar um OK, beleza? Tranquilo, e eu também posso mexer no meu azul, porque a gente pode dar uma melhorada nele, ou em control M, vou dar uma fortalecida, a gente tem um azul bem mais forte, com o ar que é a transição aqui na manga, como ficou melhor, vou tirar, ó, você vê que ficou uma transição bem bacana, ficou bem mais suave, esses detalhes aqui ficaram bem mais evidentes, e aí é muito legal você fazer todo esse processo, em todas as cores, ok? Vou selecionar aqui o OK, e aí, pra mim aqui, as cores ficaram bem mais vivas, então a gente também pode mexer aqui, no nosso vermelho, control L, e tirar mais, e aí você tem uma profundidade mais nas cores, mas eu não gostei muito, eu acho que fica muito, muito claro, eu vou cancelar, o control M, eu vou dar uma clareada nele aqui, e uma pequena escurecida, a gente possa ver como é que vai ficar, bom, então tá aqui as nossas cores, direitinho, então vou escurecer mais um pouco esse aqui, dar mais uma curvinha aqui, e aí eu vou fazendo o teste, e aí eu tenho uma cor, eu tenho um ganho de cor, bem legal, tá bom? então fica bem bacana, eu vou clarear mais um pouquinho, deu uma escurecida, deu um avivamento nas nossas cores, eu já gostei desse estilo aqui, ficou bem legal também, o tom de pele, ficou bem mais vivo, e aí se você quiser, você pode pegar pra cá, você pode subir mais, e aí você vai clarear, você tem uma claridade, do tom nas suas cores, mas eu prefiro, escolher mais, então vou dar uma escurecida aqui, vou botar mais um pouco aqui, e olha como ficou, a gente ganha uma claridade, mais aqui no nosso, nessa na, nas luzes aqui da calça, então fica muito legal, esse tom de claridade aqui, e aí fica uma, uma cor bem legal, você tá trabalhando, vou dar ok, então pra mim aqui, meu simulado, tá bem legal, tá bom, tá bem bacana, eu achei o resultado bem bacana, então vou apagar isso aqui, que era só a nossa base, e agora nós vamos reticular, eu quero fazer aqui, vou apagar o nosso RGB, selecionar RGB, apaga, preto ajuste, eu vou apagar, o nosso Pantone aqui, eu vou apagar também, e aí eu tô somente com minhas cores, minhas três cores, e minha base branca, eu posso também fazer o teste aqui do amarelo, eu posso pegar meu amarelo, e selecionar o amarelo aqui, dar ok, selecionar 10%, e aí a gente tem, uma coisa, tá bom, isso aqui é só um detalhe, caso você queira ir, escolher, tá bom, eu vou usar minhas actions, aqui tá minhas actions, minhas actions vai me entregar, todo o desenho reticulado, de forma bem rápida, eu vou usar aqui, 45 LPI, e ele vai me entregar, todos os fotoletros prontos, somente pra me fazer, as marcas de acerto, e fazer impressão, pra poder fazer a revelação na tela, lembrando, essas actions também, ela tá inclusa lá, no nosso controle fechado, pra você poder fazer, suas retículas, e seus, e suas quadriculminhas, de forma automática, ok, ele já terminou, me entregou tudo certinho aqui, eu vou fechar minhas actions, então, eu tenho a minha camisa, eu tenho a minha base branca, vamos ver como é que tá, ali tá na nossa base branca, olha como os pontos, estão bem legais, então fica muito bacana, então aqui nós temos aqui, as nossas velhas retículas, aqui em volta do nome, então depois se você quiser apagar, a gente pode utilizar, aquele outro fotoleto, que a gente separou, e fazer, um novo fotoleto, somente para essas letras, então essa outra letra aqui, ela já tá bem legal, ela tá bem certinha, vamos ver essa outra letra aqui de baixo, essa outra letra aqui também, tá bem certo, tem apenas algumas retículas, e essa aqui, também tá bem legal, somente essa aqui, que tem umas retículas fora, a gente também pode apagar, de forma manual, ou você pode utilizar, aquele fotoleto, que a gente separou, deixou salvo, ok, vou dar um control zero, e a gente volta já já, aqui com o nosso projeto, pronto, para a gente fazer o teste, da nossa simulada, beleza, bom galera, já voltei aqui, com nossos fotoletos, é legal para a gente fazer o teste, então estou aqui com a minha base branca, olha como a base branca ficou bem legal, a gente consegue aqui ter, uma noção de todos os pontos, como vão ficar, pontos bem redondos, muito fácil de revelar, então fica bem tranquilo, então vou dar aqui um control menos, para a gente olhar direitinho, então é uma arte muito legal, uma arte mesmo exclusiva, tá bom, e aí voltei com o meu vermelho, olha o nosso vermelho, ficou bem legal, ele pegou certinho aqui, toda essa transição aqui, tudo legal, tudo bacana, então até os pontos do vermelho, tá muito bacana aqui, olha como a gente consegue, ter uma qualidade dos pontos bem legal, olha como o ponto vão dando toda a tonalidade, toda a transição das cores, e agora eu venho com o amarelo, o amarelo vem fazendo aqui a mesclagem das cores, dando o tom de pele, dando a nossa claridade da nossa imagem, e o azul fazendo aqui, o papel de profundidade, dando esse realço aqui, dos detalhes, beleza, como eu falei para vocês, eu estou aqui com o cinza, então, você pode utilizar o cinza, só que é um pouco mais trabalhoso, tá legal, você vai ter que apagar tudinho, então, aí fica seu que eu quero utilizar, você tem que apagar tudo isso aqui, do branco também, você tem que apagar toda essa parte aqui, e aí você vai deixar somente o que você quer que fique cinza, ok, então, tá aqui a nossa imagem, tá pronta, reticulada, tudo certinho, só para fazer as marcas de acerto, e você poder fazer a impressão, e aí revelar na sua matriz, beleza, bom pessoal, esse foi o nosso conteúdo de hoje, espero que você tenha gostado, e não esqueça, o conteúdo fechado está quase pronto, o link vai estar aqui na descrição desse vídeo, para você conhecer, e ter acesso a todas essas imagens, ter acesso a todo esse conhecimento, de forma mais detalhada, e aí você pode estar acessando aí, acessando aqui no link da descrição desse vídeo, beleza, e se você não for inscrito, se inscreva no canal, deixa seu comentário, é muito importante também, e não esqueça de deixar seu like, e eu espero você, até o próximo vídeo, falou, e tchau, Música Música